O que é que eu vou fazer, aqui, se eu não me consigo salvar E tenho o mundo inteiro a esperar por mim Eu já não sei, yeah, porque eu já não sei Não é fácil a incerteza que esta vida traz Não é tátil a rigueza que ocorra atrás Mas as contas não se pagam com batidas Por mais que palavras gravadas nelas mudem vidas Mãe, o que me deste nem o universo inteiro paga Nunca cedeste mesmo quando a situação amarga Depois trago a marca, única que caracteriza Do que sou feito e o imperfeito que simboliza Filho da dona Ana e do Daniel Vim com a raça do cristalento Lionel Cumprimento, tudo o que fiz nunca vai ser em vão E o que vais feliz há de ser o ganha-pão Mesmo, mesmo que corra contra a corrente Vou depositar o vosso amor numa conta corrente Vou cobrir o céu com dita permanente Para que no dia com partida possa viver para sempre Sempre, sempre, sempre O que é que eu vou fazer, aqui, se eu não me consigo salvar E tenho o mundo inteiro a esperar por mim Eu já não sei Porque eu já não sei Quis salvar o mundo inteiro Para poder salvar-te a ti Vou socorrer o meu primeiro Se cada um sabe de si Não, não vou dar-te o que eu não tenho Quero te levar daqui Quero te levar daqui Mas não Não posso querer salvar o mundo inteiro Sim, a família vem mesmo em primeiro Cifrão, nunca foi a motivação É a diferença Quero ser feliz e restas a uma consequência Disse-lhe, não quero só viver Eu quero estar vivo Sentindo vivo, saber que tenho um motivo De uma carreira, caneta, fogueta, nasa Tive de viver o mundo inteiro Para poder gostar de casa Cresce na minha nave, num sonho profundo Só quero dar o universo a quem me deu o mundo O resto fica para amanhã ou depois Quero salvar-te, mas não pode ser hoje Na, na, na O que é que eu vou fazer Aqui Se eu não me consigo salvar E tenho o mundo inteiro a esperar por mim Eu já não sei Yeah Porque eu já não sei O que é que eu vou fazer Aqui Se eu não me consigo salvar E tenho o mundo inteiro a esperar por mim Eu já não sei Yeah Porque eu já não sei E tenho o mundo inteiro a se